Sem Styles não tem ninja demoníaco. Tá ficando calmo demais. É, eu sei. Também tá me deixando nervoso. Estão ouvindo isso? É um emissor. Do Argent. O som tá vindo do porão. Aí, eu sei o que tão pensando, mas sou eu. Eu juro por Deus que sou eu. Espera, para! Parei pra parar! Sou eu. Scott, eu juro que sou eu. Eu não sei onde eu estive nos últimos dois dias, nem o que eu fiz, mas sou eu. Eu juro. Sabe o que aconteceu no hospital? Eu sei mais que isso. Tá vendo isso aqui? É uma planta do sistema de desfiação elétrica do hospital. Tá vendo as marcas em vermelho? É a minha letra. Fui eu. Eu causei o acidente. E tudo nessa bolsa pode ser parte de uma coisa maior. Cara, o que você andou aprontando? Acho que é uma coisa pior. Muito pior. Tchau, tchau. Obrigado.